Olha só, o Corpo de Bombeiros, gente, já realizou aí 51 resgates, para trazer mais uma informação para vocês com relação a isso tudo, 51 resgates aqui no nosso litoral, retirando 138 pessoas de áreas de risco, viu, por conta das chuvas. Guaratuba, mais uma vez, aqui foi a cidade mais afetada, a gente fala, né, com mais de 221 milímetros de chuva só na terça-feira, isso ontem. Desde a segunda-feira, dia 22, a Coordenadoria da Defesa Civil enviou 25 alertas para todo o Paraná sobre as condições climáticas, ou seja, estamos em alerta mesmo de tempestades. A gente muda de assunto agora um pouquinho só, mas é algo que é correlato com chuva e que essa água toda ajuda a prejudicar ainda mais a situação por lá. O município de Antunina está em epidemia de dengue e a nossa equipe esteve na cidade durante a semana para conversar com a Prefeitura e entender o que está sendo feito por lá para combater o mosquito Aedes aegypti, que transmite não só a dengue, mas outras doenças aí, como a chikungunya. O cenário de dengue no município, a partir de dezembro do último ano até o momento, é de aumento considerável de casos da doença. São, de acordo com o Boletim Municipal da Dengue, 519 casos confirmados até esta terça-feira. O município já está em epidemia e, para diminuir os números, tem feito ações na cidade para evitar a proliferação do Aedes aegypti. Atualmente, a gente tem intensificado a eliminação de criadouros. A dengue hoje não está em locais específicos, já está em toda a cidade, em todos os pontos da cidade. Porém, a equipe de vigilância em saúde, juntamente com os agentes comunitários de saúde, os agentes de endemias, a gente tem feito um trabalho intensivo nos pontos que estão dando positivo. Começamos a fazer o fumacê e, na sequência, agora, por falta do próprio inseticida, a gente continuou fazendo o trabalho de eliminação de criadouros nas localidades onde tem o maior fluxo de casos. E, assim, conscientizando também a população para que eles eliminem os focos da sua casa, os criadouros das suas residências, seus quintais. Os bairros principais da área urbana, os mais populosos, tiveram maior incidência, como áreas do Tucunduva, Batel, Central, Maria Luísa e Penha. Nessas regiões, o trabalho é intensificado. Embora o esforço das equipes seja prejudicado por conta da chuva dos últimos dias, ele está bem organizado. O Disque Denúncia foi criado pela Secretaria de Saúde. É o Disque Dengue. Por meio do WhatsApp, as pessoas poderão denunciar aquele local onde tem a foco do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. O número é o 41-99203-3023. De acordo com o Secretário Municipal de Saúde, o maior número de casos é o da dengue tipo 1, que significa ser o tipo mais comum e foi o primeiro a ser identificado. A infecção pelo tipo 1 pode apresentar desde sintomas mais leves até os mais severos. Para se ter uma ideia da quantidade de atendimentos realizados pelas equipes médicas, no Hospital Municipal de Antonina, dos 160 atendimentos que são feitos em média diariamente, metade são de pessoas com sintomas da dengue. É, hoje a gente está em epidemia de dengue, porém, o maior índice de casos são do tipo 1, a dengue é até um pouco menos agressiva, porém, ainda os sintomas estão indo um pouquinho mais agressivos que o normal. As pessoas têm vindo com muita dor na articulação, muita dor de cabeça, febre alta, porém, a gente tem dado suporte para o atendimento da população. É uma reclamação que tem que esperar, porque tem que fazer o exame e tal, porém, a gente tem atendido toda a população de uma forma que a gente consegue dar conta do atendimento. Pessoal, veja bem, o Poder Público faz a sua parte. Ele está lá trabalhando diuturnamente para combater as doenças, em especial, a gente fala da dengue. Só que a Prefeitura, as Prefeituras sozinhas, os outros poderes públicos, sozinhos, não conseguem fazer muita coisa, não. Sabia? Se não tiver a ajuda de você que está aí do outro lado, se não tiver a minha ajuda, do Marcelo que está aqui comigo, do Paulo também, todos temos que ajudar, todos temos que andar de mãos juntas em prol daquele mesmo objetivo, que é combater o mosquito da dengue. Porque se eu cuido da minha casa e o meu vizinho não, de nada adianta, porque o mosquito dali vai voar para a minha casa e possivelmente poderá contaminar a minha família também. Enquanto nós não tivermos essa consciência, esse mosquito vai continuar fazendo vítimas lá em Antonina, aqui em Paranaguá, lá em Matinhos, em Guaratuba, em toda a nossa região. É pensando dessa forma, em acabar com os criadores, com a água parada, que não é fácil nessa época, ainda mais com tanta chuva assim, é só trabalhando nesse sentido que a gente consegue ultrapassar esse período tão crítico de doença de dengue aqui na nossa região.